Isso aqui é uma serra tico-tico, vou mostrar pra vocês como que ela funciona nesse vídeo. Primeira coisa que você tem que saber é que essa ferramenta, ela é usada pra você fazer cortes em curva ou qualquer jeito que você precisar. Tá vendo aqui, eu fiz aqui essa bola aqui, esse círculo, e aqui também eu fiz esse triângulo, a gente vai cortar, vou mostrar pra vocês como é que se corta com essa ferramenta. Primeiro a gente vai falar do funcionamento dela aqui, olha aqui, o primeiro funcionamento dela aqui é o sistema de oscilação dela. Tá vendo essa alavanca aqui, quando você mexe, aqui ela tá no nível 3, bem aqui no final ela tá no nível 3. É que a lâmina ali vai se movimentar mais nesse sentido assim, ela se movimenta assim e assim. Vai lá pra vocês verem, é essa peça aqui que faz com que ela movimente, tá vendo como é que a peça ali fica se movimentando pra frente e pra trás assim, fazendo a lâmina fazer isso aqui. Beleza? Quanto mais pra cá você vem com essa alavanca, ela vai diminuir esse movimento dela, essa oscilação dela. Aqui é o nível 2, ela começou a movimentar menos, aqui é o nível 1, bem menos e aqui é o 0, ela não vai movimentar mais nesse sentido, só pra frente e pra trás. Olha lá, tá vendo como é que essa peça parou de se movimentar e aqui a lâmina dela, ela é de encaixe rápido, você puxa essa trava pra cá, puxou aqui, você tira a lâmina e puxada aqui igual ela tava, você coloca de volta, olha lá no detalhe ali, tá vendo? Engatou aqui, encaixou, só soltar aqui ó, soltou, ela já encaixou, você viu que ela tá suja e que a gente tá fazendo os cortes com ela. Ela vem aqui ó, com a bateria de 18 volts de 4 ampere e aqui atrás dela você consegue ver o nível da bateria, tá vendo? Você aperta aqui nesse botão aqui ó, e você consegue ver o nível pra saber se tá descarregando, essa aqui não tá, essa aqui tá totalmente cheia. Vamos começar a fazer os cortes aqui agora e pra você entrar com a máquina no meio aqui desse triângulo que a gente quer, você não tem como entrar por aqui ó, porque a gente quer um corte, um buraco bem no meio da peça. Como é que você vai fazer? Você vira a ferramenta dessa forma assim ó, você vai girar tico-tico assim, tá vendo? Desse jeito, o que você vai fazer? Você aproxima a lâmina aqui ó, do risco, não coloca em cima do risco, coloca ela um pouco mais afastada igual você tá vendo aí. E você vai fazer agora o seguinte ó, você vai ligar a ferramenta no máximo e você vai vir abaixando a lâmina assim ó, desse jeito, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, liga no máximo a ferramenta. Ela já varou a madeira aqui ó, agora você pode descer ela na posição que ela tem que trabalhar ó, é nessa posição que ela trabalha. Ela na posição correta que ela trabalha, você vai levando pro risco. Agora se você precisa da parte de dentro intacta, aí você pode entrar aqui por fora ó. E aí galera, aí fica aqui a parte de dentro intacta, pra fazer algum trabalho artesanal. Ela vem com essa chave alha aqui ó, que é pra você movimentar a mesa dela aqui ó, pra você fazer corte em ângulo, ângulo de 45 graus. Olha aqui pra você, você afrouxa esse parafuso que tem aqui dentro, você vai afrouxar ele e você vai puxar a mesa pra trás e gira pra ela no ângulo que você quer, tá vendo? Só apertar aqui ó, você consegue fazer corte em ângulo de 45 graus. Vai fazer o corte em 45 graus aqui, mas o certo é essa peça tá presa aqui na bancada. O pessoal coloca o grampo aqui, o pessoal marceneiro coloca o grampo aqui, pra ela ficar presa, pra ele poder cortar. A gente não trabalha nesse ramo, a gente é calheiro. Raramente a gente usa essa ferramenta, a gente só usa quando a gente vai fazer algum corte pra passar alguma tubulação de coifa, em algum forro, alguma coisa assim. Mas vamos lá, vamos fazer o corte aqui ó. Aí ó, corte em 45 graus juntando os dois dá 90 ó. Tá vendo? E você consegue cortar ferro também com ela. Isso aqui é uma terça de 100 milímetros de ferro. Eu troquei a lâmina aqui, coloquei uma lâmina pra ferro e vou cortar aqui pra vocês verem. Vocês viram que eu fiz uma curva aqui no ferro, só pra mostrar pra vocês que mesmo no ferro aqui, ela faz a curva. E atualmente, todas as ferramentas da Bosch vem com esse motor Blushless, que aumenta em 30% a autonomia da bateria e também a vida útil do motor, pelo fato dele não usar mais o sistema de escova de carvão que fazia o motor aquecer. E se você precisa fazer trabalhos artesanal com madeira, ferro e outros, é dessa ferramenta aí que você precisa. Então é isso aí pessoal, essa daqui é uma serra tico-tico profissional da Bosch, modelo GST185LI. Vou deixar aí na tela, caso vocês queiram comprar. E falou, tchau pra vocês.